Interessante notar algo aqui, os irmãos devem observar isso, é o detalhe, eu só vou fazer uma notinha sobre isso rapidinho, um detalhe aqui, o detalhe é a embriaguez, até agora em Gênesis, nós já estamos no capítulo 19, até agora em Gênesis, a embriaguez, ela aparece duas vezes, a primeira vez com Noé, no capítulo 9, e agora a segunda vez com Ló, no capítulo 19, nas duas vezes, a embriaguez está conectada com a desgraça familiar, isso não é por acaso, isso não é por acaso, existe uma mensagem aqui, a embriaguez está conectada, está ligada a desgraça na família, é assim, qual é a receita para desgraçar uma família? Qual é a receita para devastar desde a raiz uma família? Qual é? É simples a resposta, é fácil, é a embriaguez, para você devastar uma família, você não precisa de adultérios, e aventuras românticas, e brigas, e assassinatos, e coisas do tipo, coisas horríveis assim, não, para você devastar uma família, basta uma garrafa, só isso, isso basta, basta ir no bar e se embriagar, esse passo tem um potencial, à luz de Gênesis, terrível, e é o potencial de desgraçar a sua casa, então não brinquem com isso, a Bíblia não proíbe beber álcool, essa é a grande verdade, nós sabemos, Jesus transformou água em vinho, os puristas dizem que ele transformou água em suco de uva del vale, é, adoçado artificialmente talvez até, para não fazer mal, mas isso é uma imensa bobagem, é uma tolice, isso não existe, Jesus transformou água em vinho, dizem, o Novo Testamento quando fala sobre vinho, não é vinho, é outra coisa, é só você ler o que acontecia em Corinto, em Corinto eles tomavam o vinho que não era vinho, e qual era o resultado? Embriaguez, não existe isso no Novo Testamento, o Novo Testamento, e a Bíblia como um todo, não reprovam o uso da bebida, mas quando nós olhamos para a prática da embriaguez, nós vemos que o potencial dessa prática não consiste apenas de prejudicar o indivíduo, mas primordialmente trazer desgraça familiar, é destruir, destruir as relações de pais, dos pais com seus filhos, dos homens com as mulheres, enfim, é acabar com a família, o conselho que eu dou, fechando parênteses, é que os irmãos não bebam nada, não bebam nada, não é uma ordem isso, não é um novo mandamento vos dou, não é isso, não posso fazer isso, não posso mandar onde a Bíblia não manda, mas um conselho que eu dou para os irmãos, considerando esse potencial, esse perigo, se abstenham de qualquer tipo de bebida alcoólica, vai que você gosta, não é muito bom, é um perigo muito grande, eu acho melhor não se aproximar.